Viu? Vai agitar os pés. Vai até lá embaixo aqui, ó. Que fica segura. Vai agitar os pés. Bate os pés. Vamos para cá, ó. Isso aí, nem queira acima. Oh, Vidão! Oh! Vem! Vem, sopí. Vem, tu mulher. Vem, vem. Vem, não afunda não. Afunda não. Agora vai para lá, vai dando assim, ó. Bate os pés. Pensa num lugar maravilhoso, é esse. Na casa da minha amiga Lúcia. A viagem é longa, mas compensa. Vale a pena quando chega. Vou já pular na água também.